Olá, Gretúbio Master! E apertei um botão que ativou, mano. Tudo é ideia, né, mano? Vamos lá usar a chave e... Agora temos a cutscene do nosso querido Salazudo, velho. Querido Salazudo. Bora lá, bora lá, bora lá. É isso. Vamos ver como tá Salazar em HD, cara. Vamos ver? Eu estava começando a perguntar quando você poderia nos conhecer. Quem é você? Me chamo Ramon Salazar. Olha a roupa do Salazar. Olha a roupa dos verdugos. Tudo em HD, velho. Eu tenho sido honrado com o poder prodigioso do grande Lord Sadler. Eu estou esperando você, meu irmão. Agora é isso, mano. Meu, meu. Nós temos um feistoso. Se você cuidar do seu próprio bem-estar, eu sugiro que você se surregar e simplesmente... se tornar nosso colegas. Ou, Sr. Scott, você pode nos dar uma garota, porque você não está com um pedaço, eu tenho medo. Você pode morrer. O caracolho amarelão do Salazar, velho. Eu nunca me transformo em um deles. Nunca. Beleza, então estávamos andando aqui aleatoriamente pelo castelo. Na verdade, eu nem falei da chamada de Eve que ele teve com a Hanigan, né, cara? Que foi cortada. Foi cortada e... A ideia do Leon era tomar refúgio no castelo. É verdade. Para não pensar, ele não teria como saber que o castelo era dominado pelos luzes iluminadas. Então ele ia tomar refúgio no castelo e depois descobriu que o castelo é dominado pelos luzes iluminadas. Então eu não tenho o que fazer. Cara, essas texturas todas em HD, cara, é uma... Cara, eu... Eu pagou muito pau, cara. Eu... Sabe por quê eu pagou muito pau? Porque isso daqui é igual às texturas originais, tá ligado? Tipo assim, eles não colocam outra textura. Eles recriam uma textura igual àquela. Eles recriam uma textura igual àquela outra textura original, entendeu, mano? Olha esses negócios das paredes aqui. Então isso que eu tiro o chapéu para os caras, mano. Porque é tipo assim, ah não, isso aqui é uma parede. Vamos colocar uma textura de parede muito HD aqui. Não. Isso aqui é uma parede. Vamos pegar a textura dessa parede e remasterizá-la, criar do zero, mas faziam que fique igual essa. O máximo igual, pelo menos traz a mesma vibe. Então, é por isso que quando você está usando um mod HD Project, às vezes não parece que você está usando um mod. Parece que você está usando, tipo assim, ah, texturas melhores. Etc. Pegamos ali o tesouro, tá? Beleza. E claro, temos aqui também o... Eu não mostrei o Velvet Blue, né, cara? Velvet Blue eu não mostrei, mano. Examinar. Olha lá, cara, que linda. E também temos Esmeralda por causa daquele mapa secreto, né? Então aí está Esmeralda. E isso daqui é São Jorge e a Quimera, né, cara? Se eu não me engano. Não lembro, não. Não é São Jorge, não. É um outro cara, cara. É um outro cara. Eu já falei disso no vídeo quadros do game também. No vídeo quadros do game. Isso aqui entrou como quadros do game. Então, mano, verifique lá, verifique lá, cara. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos aqui salvar. Beleza. E agora é o seguinte, cara. Agora é agarrador, né, cara? Agarrador, mano. Agarra a sua dor, velho. Agarra a sua dor. E fique tranquilo, mano. E fique tranquilão. Agarrador, amarelo aqui. Cara, pior que eu estou quase dormindo, velho. Mas, mano, vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá, velho. É verdade, mano. Cara, eu peguei alguma nota, assim, que eu não li? Não, né? Eu acho que todas as notas... Eu espero que eu não tenha feito isso. Não, não fiz, não. Foi só a Haneda que colocou. Beleza. Essa nota aqui é Capture Luz Sarah. Eu tenho confirmação de que Sarah entrou no castelo. Por que ele retornaria para de onde ele escapou? Me faz questionar os seus motivos. Mas nós devemos aproveitar esse momento e capturá-lo. Nós vamos pegar os outros dois americanos depois de apreender Luz Sarah. Parece que ele também levou algumas vacinas quando ele roubou nossa amostra. As vacinas nós podemos ficar sem elas. Mas nós devemos recuperar a amostra, pois é a nossa meta de vida. Eu sinto que tem alguém ou um outro grupo envolvido nesse esquema todo. Se a amostra cair nas mãos de outra entidade, o mundo que nós procuramos criar nunca irá ser criado. Nós devemos aprender a Luz Sarah o mais rápido possível. Beleza, essas informações que essa nota está trazendo, cara. Eu não tenho certeza de quem escreve ela. Eu falei na Luz a Origem que provavelmente foi Saddler. Mas, cara, pode ser tão Saddler quanto Salazar. Mas pela lógica, pela lógica, como entramos na área do Salazar, seria o Salazar. Mas, cara, também pode ser Saddler. Não sei, cara. Mas eu acho que é Salazar, cara. Eu falava, se eu fosse apostar hoje, eu acho que é Salazar. Apesar que quando eu escrevi o Luz a Origem, eu achei que era o Saddler. Mas beleza, né, mano? Beleza, vamos lá. Independente de quem for, não muda tanto as informações. Eles têm os mesmos objetivos e são aliados, né? Então, beleza. Vamos, então... Agora aqui é a chave. Chave bonita, né, cara? Olha só. Chave bonitona, mano. Chave da prisão. Chave de prisão bonitona, sim, cara. Que privilégio é esse? Os cavalos, né, cara? Olha só. Os cavalos cospidores de fogo. Vamos passar para o que acontece. Levamos danos de fogo. Não anda certo. É um dano super pequeno, então... Tanto faz, cara. Bora lá. Bora lá, então, galera, com o silenciador aqui. Mataram o Garrador. Vocês vão ver que interessante é derrotar o Garrador com o silenciador. Porque o Garrador, ele é cego, cara. Então ele só, em teoria, ele seguia pelo som. Então vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Usamos aqui a chave. Ah, é... Ai, não deu para ver na textura. É porque aquela porta, cara, aquela porta, eu sempre achei que ela não tinha fechadura. Mas ela tem sim uma fechadura, até na textura original. Que fica embaixo do rosto. E, claro, quanto o Garrador, nós temos aqui o sino, né? Podemos atirar nele. Dos dois lados. E vamos vê-lo, cara. Olha o Garrador. Mano, olha a textura do olho do Garrador. Cara, eu achei isso absurdo, mano. Eu achei essa textura absurda. Parece o Garrador... Não, o Garrador... Mano, esses gráficos aqui são gráficos de nova geração, né? Mas são gráficos, tipo assim, da geração... É... Do PS3 e tal, cara. A única coisa que deixa para trás é a iluminação, né? A iluminação, a engine do jogo. Provavelmente ser muito mais bonita, etc. Mas, cara... Incrível. Incrível demais. Olha só esse Garrador. Vamos dar uma olhada de cima para baixo nele ali? Olha, cara. Olha só. Olha os peitos peludos, velho. Os peitos peludos, mano. Olha lá. Olha as botas. Tudo de ferro, mano. Tudo de ferro. E ele vai e vai quebrar a parede agora. Ah, mano. Vou fazer essa thumbnail agora aqui. Essa thumbnail eu vou fazer agora. Vou dar um jeito aqui. Fazer essa thumbnail, mano. Vamos lá. Dá essa thumbnail aqui. Calma aí. Vamos para o cantinho aqui. Porque eu quero ficar um pouquinho... Ah, não vai dar certo. A câmera tem que ficar um pouco longe, mano. Para dar certo do jeito que eu quero. Câmera, fica um pouco longe. Ah, mano. Não vai dar certo, eu acho. Mano, olha isso, cara. Esse Garrador está incrível, mano. As texturas dele. Ah, é verdade. Silenciador. Vamos testar, ó. Tá vendo? Ele literalmente não ouve, cara. Ele literalmente não ouve. Olha só. Literal, cara. Literal. Agora você tirar no sino, por exemplo. Ele ouve, claro. Vamos ver aí. Calma, calma. Calma, calma. Também meio boa. Mas ele vai sentindo no meio com onde a gente está, né? Ele sente. Vamos lá. E, cara. Eu sempre derroto ele com a pistola, cara. Porque eu tenho muita bala de pistola. E é fácil matar o Garrador. Não sei. O hitbox dessa plaga aqui é uma coisa muito fácil de acertar, cara. Deixa eu ver. Nossa. E, claro. Tem várias formas de tentar o Garrador, né, cara? Uma das mais legais é a na faca. Você, quando ele prende assim na parede, você pode ir lá e derrotar ele na faca também. Mas tem esse modo aqui que é infinito, ó. Pra derrotar ele na faca, ó. Você vai lá. Vira e... Aproveita que estamos pertinho. Dá pra ver bem as texturas dele, mano. Ó. Olha a textura do braço e do ombro dele ali, cara. Tem umas, sei lá. Umas celulites aqui. Umas coisas estranhas. E é isso, cara. Nossa, é muito legal. Eu adoro essa estratégia, cara. É muito maneira. E é isso, cara. Dá pra ser o Garrador de Bocó, velho. Ele não vai saber de onde tá vindo o tiro, velho. Claro que assim ele tem uma programação pra saber, mais ou menos. Não, não sabe. Ó. Se dá na cabeça dele, ele não sente, ó. No corpo dele, ele não faz nada, velho. Ó. Claro, o Wesker, ele... Ele tendo mercenários, então... E o Garrador tendo mercenários. Então, talvez, só tenha essa opção, né? Porque o Garrador tá no mercenários. E o Garrador não ouve. Ou, talvez, realmente, eles planejavam colocar o silenciador na campanha do Lula. Claro que eles planejavam. Eles planejavam colocar o silenciador em todas as pistolas, mano. Eu já falei um vídeo aí da... Silenciadores descartados. Eu já tenho um vídeo sobre isso. É só pesquisar, mano, quando eu falo. Pesquisa aí. Master reset, silenciadores descartados. Então, cara, o que acontece é que... Talvez eles fizeram o Garrador realmente pra não ver os silenciadores por causa da campanha do Lula. E não só por causa aqui dos mercenários, né, velho? Vamos lá, então. Cara, e é isso, cara. Derrotar o Garrador é extremamente... Não, pra mim é extremamente fácil, vou falar a verdade. Eu sei que eu tava na faca. Na pistola também. Assim, ó. Deu errado. Acontece. Cara, e vamos lá. Vamos lá sem mais enrolações agora, derrotá-lo. Vai um. Dois. Três. E morreu, cara. Morreu o Garrador, velho. Quinze mil pesetas. Morreu, morreu, morreu. E morreu. Bom, galera, então esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vamos lá, dá aquela salvada. Deixe seu like, se inscreva lá se você não é inscrito, cara. Eu vou ativar a alavanca ali só depois. Pros ganados ali não spawnarem. E, cara, logo depois de no... Não sei se eu vou no próximo episódio. É... Depois eu vou... Talvez eu faça um vídeo separado sobre o modo debug do Resident Evil 4 HD Project. Eu acho que vocês querem, né? Qual é o que vocês querem um vídeo separado fora da série? Eu acho que é interessante pra mostrar pra vocês as opções que tem. É... Porque tem muita gente que não vai acompanhar a série e vai poder querer ver o vídeo. Bom, mas então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Verificam no link das camisetas do canal. Siga-me na Trovo. Nas redes sociais, no Instagram, etc. E... Pra ver o resultado, por exemplo, daquelas perguntas... Daquela pergunta que eu fiz mais cedo. E é isso. Beleza falou, é nóis. Até mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.